Em pleno janeiro de 2022, vale a pena entrar no mercado de mesas em resina epóxi, as famosas River Table? Felipe Obarba, diretamente do canal Fobia Artesaria, sejam bem-vindos a mais este vídeo. E hoje eu quero falar bastante sobre o tema River Table, eu vi que é um tema que está voltando a entrar em alta nesse ano de 2022. Então pra gente entender, eu vou falar um pouco de como eu conheci a resina, como eu entrei em contato com ela, a primeira River Table que eu fiz. E dentro desse papo, desse bate-papo, nós vamos entrar nos temas como o mercado de River Table, custo, precificação, quanto é possível ganhar, qual é o lucro possível. E de uma maneira geral, pra você refletir se vale a pena você estar entrando nesse mercado em 2022. Então é interessante que eu trabalho com resina há mais de 3 anos, e quando eu comecei a trabalhar com resina, o mercado ainda era muito escasso, as pessoas não sabiam, eu acabei precisando derrubar uma árvore aqui no sítio que eu moro, porque era época de chuva como agora, a árvore estava ameaçando cair em casa, então nós entramos aí em contato com toda a parte florestal da prefeitura, até conseguir autorização, derrubamos a árvore, era uma árvore que eu convivi com ela desde que eu era pequeno, quando eu nasci ela já existia lá, já era gigante, então tinha uma relação afetiva com aquelas árvores, histórias, brigas, curmão, pulando da árvore, tinha um monte de coisa, e aí eu fiquei com uma dor no coração em tacar fogo ali naquela madeira, e comecei a pesquisar alguma finalidade pra aquela madeira, e aí eu encontrei a resina epóxi, enfim, a partir daí comecei a trabalhar com resina. Então, naquela época, eu não tinha noção do mercado de mesas River Table, mas eu tive uma sacada muito interessante, que uma mesa River Table, ela nada mais é do que uma mesa grande, geralmente para casas luxuosas, porque ela acaba tendo um valor caro, e ela pode ser uma mesa luxuosa ou uma mesa rústica, mas num estilo luxuoso, num estilo glamuroso, digamos assim. Então, casas de veraneio, casas de praia, casas de condomínio de alto padrão, todas elas, muitas vezes, têm uma mesa rústica grande, e essas mesas rústicas, geralmente, são uma prancha de madeira muito grande, e essas pranchas de madeira são muito caras. Então, quando nós pensamos numa River Table, as pessoas acham, muitas vezes, que o custo pra produzir e o valor pra vender é muito caro, mas já existe um mercado que paga muito caro nessas mesas de madeira. Tem um pai do amigo meu que é dono de uma loja que vende móveis rústicos, e tem lá pranchas de madeira que só a prancha, pra fazer a mesa, custa 5, 7 mil reais. Então, a partir disso, tem mesas lá, por exemplo, tem uma mesa lá de peroba, que é uma peroba maciça, com 20 centímetros de espessura, uma mesa larga, com mais de uma prancha, com mais de 1 metro, com 3 metros de comprimento, que custa 20 mil reais. Essas pranchas são muito caras. E por que elas são caras? Porque uma árvore, pra ela pegar um diâmetro aí de 30, 40 centímetros, plantada hoje, cuidada de maneira correta, ela em 20 anos, ela pega um diâmetro de 30, 40 centímetros. Pra ela pegar um diâmetro de 90 centímetros, vamos pegar aí o dobro, um pouco mais que o dobro do que isso, ela não leva 40 anos, ela leva 100 anos. Então, o valor de uma prancha dessa é muito maior. Quando nós falamos em River Table, o custo da River Table é caro? É caro, mas você paga muito mais barato da madeira, porque você não precisa de uma prancha completa, você pode vir com duas pranchas de 30, fazer um rio com 20, e você tem aí uma mesa com 80. Uma prancha que custaria praticamente próximo do preço da mesa. Então, o mercado já existe. Já tem pessoas que compram essas mesas rústicas com 90 centímetros, um metro de largura. Já existe. Você precisa se inserir neste mercado, e ter contato com essas pessoas que se interessam. geralmente por meio das lojas, que já trabalham com isso, as lojas de móveis rústicos, ou as mídias sociais. Então, assim, você não tem que se preocupar com o mercado. O mercado já existe. Você só vai precisar o quê? Se inserir nele. Seja por meio de uma loja, que você terceiriza, você vende pra eles a mesa, ou conseguina pra eles a mesa. Eu faço isso com essa loja desse pai, de um amigo meu, com outras lojas também aqui na região, e também faço parte da Casa do Artesão, então vira ali um ponto de mostruário. E você também pode, por meio das mídias sociais, hoje em dia mais interessante é o Instagram, fazer esse link entre o seu trabalho e o público. Então, o mercado, você não precisa se preocupar, porque ele existe. Você só precisa se preocupar em entrar nesse mercado. Ele não é um mercado que precisa ser construído. Ele já existe. As pessoas já compram esse tipo de mesa. E eu vou te dar até uma dica. Novembro e dezembro, geralmente, são a época, assim, que vende muito. Porque as pessoas estão pensando em passar o Natal, o Réveillon, ou o Janeiro, nessas casas de veraneio, e aí elas têm uma vontade, uma necessidade de reformular a novelaria lá. Até na própria casa que mora, é muito comum no final do ano, tem uma entrada a mais de dinheiro, décimo terceiro e outras coisas assim. Então, esse mercado já existe. Você não precisa se preocupar em desbravar. Naquela época lá, eu não precisei me preocupar em desbravar. Eu até achava que, naquela época, eu precisava. Mas quando eu estive em contato com essa novelaria rústica, eu percebi que o mercado já está aí. Então, a partir daí, qual é a dificuldade em você se inserir no mercado? Ponto. A dificuldade está em você fazer uma mesa de qualidade. Então, essas pessoas que pagam esses valores elevados numa mesa de resina, que pode ser 5, 7, 12, 15, 20, até mais caro, elas são exigentes. Então, você precisa ter um produto muito bem elaborado. E aí, começa procurando a madeira. Se você chegou num estágio que você produz muitas mesas, possivelmente, você vai precisar de uma marcenaria, de uma madeireira, para comprar suas pranchas, porque você precisa daquela ali rápido e pronto. Isso sai muito mais caro, mas é uma questão de mercado. Se você tem mercado para isso, beleza. Se você está começando, você pode fazer como eu fiz. Como é que eu fiz? Como é que eu consegui madeira a um preço bacana? Sem me sangrar isso, isso aí é muito pesado para mim. O que eu fiz? Eu fui atrás de empresas que fazem poda, prefeitura da minha cidade, podadores autônomos, e aí, com eles, eu consegui madeiras a um preço legal. Só que, você, geralmente, dessa maneira, vai comprar uma madeira ainda verde. Então, você não vai poder comprar e fazer a mesa. Ela vai precisar entrar num processo de secagem, que leva alguns meses para ela estar pronta, para você preparar a mesa, aplicar a resina, dar o acabamento, colocar os pés e ofertar o produto ou, então, entregar a sua encomenda. Então, o que você precisa para se inserir nesse mercado? Ter um produto de qualidade. Como é que você tem um produto de qualidade? Você precisa aprender as técnicas que são aplicadas na produção das mesas para conseguir as mesas em alto nível, porque quem vai pagar 10 mil numa mesa é uma pessoa de alto padrão e, geralmente, essas pessoas são exigentes nos produtos que elas buscam. Então, você tem aí duas opções. Aprender de maneira autônoma assistindo vídeos no YouTube. Isso é muito interessante para quem tem esse perfil e não se incomoda em aprender rápido, não se incomoda em gastar nesse processo errando. Então, é uma opção. Geralmente, os teimosos escolhem essa. Eu sou um desses. mas você também pode comprar um curso já especializado para rapidamente aprender a técnica e com maior facilidade conseguir reproduzir a técnica. Eu, se eu estivesse começando hoje com a informação que eu tenho hoje, e aí eu estou entregando essa informação para você de graça, eu compraria um curso especializado, porque eu gastaria muito menos e teria aprendido muito mais rápido muitas coisas que eu aprendi. Mas, como não dá para voltar no tempo, então, eu posso somente passar a minha experiência para vocês. Agora, se você está aí e não tem condição de comprar um curso, temos cursos hoje a preços bem acessíveis, eu já vou falar sobre isso, mas para você que não tem condição e quer aprender, então, eu fiz um curso gratuito, ele está aqui no YouTube, eu vou deixar um link da playlist desse curso na descrição, é um curso voltado para a construção de uma mesa de centro no estilo, no formato de uma river table. É uma mesa pequena, como se fosse uma miniatura de uma river table. São lá 25 aulas, começa com aulas teóricas e depois vai para a parte prática para a execução da mesa. para quem quer aprender os conceitos gerais da resina epóxi, então, as 10 primeiras aulas são todas teóricas e vão te dar uma base espetacular para você fazer qualquer trabalho em resina. E a partir daí, você tem aulas objetivas e práticas voltadas para a construção de uma mesa de centro. Agora, se você quer se especializar e passar a ganhar dinheiro rápido nesse mercado e não tem tempo a perder, então, eu vou deixar também na descrição o link de um curso especializado que são mais de 15 técnicas diferentes ensinadas no passo a passo sobre mesas de pisos e outras coisas sobre resina epóxi. É um curso pago, mas o valor dele é bem interessante. Abaixo de 200 reais você adquire esse curso. Eu vou deixar o link na descrição para você saber exatamente quanto é que você vai pagar. Você vai descer lá e vai clicar nesse link e lá também você vai ter informações a mais sobre o curso. Agora, se você quer a minha opinião, se você quer mudar de profissão e trabalhar com o que você gosta na sua casa, então, não perde tempo e entra ontem no mercado da resina que só cresce ano a ano. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe o joinha, ficou com qualquer dúvida, comenta que eu mesmo respondo e aquele abraço do barco.